Esse desesperar e você pensando que é o fim Falta de preparo, quero ensinar você Sabe essa sensação, que tudo deu errado então Falta de preparo, quero ensinar você Preciso te preparar, eu sei dos seus limites, sei da sua força Conheço bem seus pontos fracos que existem Conheço bem você como ninguém Um bom soldado você já viveu tanta coisa e ainda tá de pé Eu acredito tanto no potencial que você é Mas eu quero treinar você Amadurecer você E quando você estiver em frente à batalha Vai saber o que fazer Mas eu quero treinar você Amadurecer você Vou te deixar preparado, bem estruturado Pra poder vencer Deixa eu treinar você Filho, eu vou treinar você Preciso te preparar, eu sei dos seus limites, sei da sua força Conheço bem seus pontos fracos que existem Conheço bem você como ninguém Um bom soldado você já viveu tanta coisa e ainda tá de pé Eu acredito tanto no potencial que você é Mas eu quero treinar você Amadurecer você Você E quando você estiver em frente à batalha Vai saber o que fazer Eu quero treinar você Eu quero treinar você Amadurecer você Eu vou te deixar preparado, bem estruturado Pra poder vencer Deixa eu treinar você Filho, eu vou treinar você Filho, eu vou treinar você Estou te preparando pra o que há de ver Filho, eu vou treinar você Filho, eu estou te fortalecendo Filho, eu vou treinar você Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus Filho, eu vou treinar você Filho, eu vou treinar você Filho, eu vou treinar você Mas eu quero treinar você Eu quero treinar você Amadurecer você Amadurecer você E quando você estiver em frente à batalha Vai saber o que fazer Eu quero treinar você Amadurecer você Vou te deixar preparado, bem estruturado Pra poder vencer Filho, eu vou treinar você 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 Obrigado.